Foram úteis, eu troquei tiro com o maluco ali no finalzinho, ele tava com uma arma muito louca, ele deu uns tiros muito loucos, sei lá que porra que é isso, mas dava um tiro muito doido, me deu um zoom, eu quase morri, peraí. Tchau, tchau. 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 o final e o cara saiu correndo também, ele tomou uns tiros, ele tomou uns tiros, não sei quanto de dano eu causei nele, mas ele tomou uns tiros também. Quanto é que custa uma pomada dessas? Meu ping ta ruim, e você não me basta! 150.000 Dead Zone Riders, mentira, mentira, eu achei dois malucos, só um... ... 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 Eu não lembro o que esse E faz. Eu não lembro. 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 Eu não lembro.